Salve rapaziada, aqui quem tá falando é o rei Bruno Lafa e hoje galera começando mais um vídeo insano aqui de bike rebaixada e carro rebaixada aqui no evento de Conselheiro Lafayette galera e pra você que não é inscrito já se inscreva aí no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra não perder mais nem o vídeo galera, vou apresentar aqui mais um parceiro aqui, o Manu Willian inscrito no canal aí galera, estamos portando as bikes aí hoje mano, organizando o parceiro aí, chamou pra estar participando aí desse evento topzão, desculpa a dica, se você quer o bike mano, também tem um canal lá, inscrito no canal, o canal Scandal Soalho, Scandal Soalho e outro parceiro aqui também, mano, beleza, tamo junto, mano se inscreve aí no canal, fica aí com esse vídeo pesadão, e dá o like Cortei as molas, rebaixei, passei no quebra-mola, enganchei, comboio tá na pista, causando o terror avisa lá pra xuxa que os baixinho chegou um pouco pega mesmo, não tem jeito não, quem tem carro baixo acostuma com o chão um pouco pega mesmo, já tô acostumado, é o preço que pago por ter carro rebaixado um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo, raspa no chão um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo, tem jeito não tem jeito não parceiro, já tô acostumado, aonde eu passo é barulheira, raspa no asfalto carroceria tá lotada e cara preta bate e eu maltrato quebra-mola com o meu engate peito de aço perdi as contas de quantos ranquei tartaruguinho já nem sei quantas tinta ranquei escapamento quebrado pra nós já é rotina você até critica mais bonito meu carro fica não faço pra parecer, é meu jeito de viver cada raspada que dá é sensação de prazer adrenalina pra nós é ver quando o carro vai raspar, se eu quisesse conforto eu comprava era um sofá um pouco pega mesmo, não tem jeito não, quem tem carro baixo acostuma com o chão um pouco pega mesmo, já tô acostumado, é o preço que pago por ter carro rebaixado um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo, raspa no chão um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo, tem jeito não 20km por horas, formiga que se abaixa e se travar no quebra-mola vai feder borracha eu saio pro rolê e não dispenso um racha e se coloca na BR meu carro despacha 220 é o início da velocidade a 3cm do chão da inestabilidade o engenheiro estudou mas nós que dá o talento e se você não concorda comigo eu só lamento quem tem pena é galinha, quem tem dó é violão a gente gosta de ver a sua alho beija no chão e não se assuste quando vê a noite o show de faísca é só mais uma vez alohader na pista um pouco pega mesmo, já tô acostumado, é o preço que pago por ter carro rebaixado um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo, raspa no chão um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo, tem jeito não um pouco pega mesmo, só um pouco pega mesmo, só um pouco pega mesmo Se essa nave anda raspando no asfalto, tem meu respeito Ou se ela porta o 020 cromado, tem meu respeito Tem meu respeito, suporta malas dessa nave, tá entupido E quando passa chama a atenção dos bicos Tem meu respeito, tem meu respeito A nave que tá na mente dos moleque, que rouba a cena e faz o rolê vira cheque Atrai olhares e o recalque por onde vai, e o ditado dizendo que menos e menos é mais Campagem negativa, suspensão negativa, pro rolê positivo, status garantido Aro 20 cromado, deitado no asfalto, de peito pra baixo E quando passa o sorriso das meninas, se torna automático Vou me apegar pra quê? Tô solto com essa nave, preciso mais de um mel pra adoçar meu campare Nave que corta na pista, coração louco no peito Que faz do dono um artista merecedor de respeito Vai chorar quem disse que não dava Pendo os moleque, desfilar de nave pra barra BPS, tala larga do jeito que a rua manda Diz a lenda que se for chave não falta malandra Nos voyage, nos opala, nos palha o bolho é socado Sobre o ovo que tira a paz do vizinho mal encarado Vai criticando, a nave é indecente mesmo Nasci pra ser feliz, não foi pra ser perfeito Zero cinquenta, passa, mas quando nós passa De comboio, nos encontro sempre em brasa Pra muitos, meu, tudo é pouco, só sabe o valor dos kit Quem sonhou com a nave, dando o rolê de baile no sítio Se for a mal, essa nave tá entupido E quando passa, chama a atenção dos bicos Tenho respeito Tenho respeito A nave que tá na mente dos moleque Que rouba a cena e faz o rolê vira cheque Atrai olhares e o recalque por onde vai E o ditado dizendo que menos e menos é mais Sempre se tá baldida, se tiver socada Se não subir no bicho, porque o barachá que garra Alvo de viatura, polícia logo para Me chamam de frator, mas no fundo tão de cara As mina de roupa curta, combinando com a mola E mijão guaraná, a cento e sessenta por hora GTI é filé, ainda mais GTSW Isso aqui geral quer, mas há um preço a ser pago Carro baixo com som alto e o sonho mais alto ainda Invejoso que é meu regresso, tão fazendo Like a Hellcat Like a Hellcat Beba Beba